Esse ano a gente retorna em fevereiro, no último sábado do mês, a programação vai mudar para sábado e é um imenso prazer receber o Francisco Araújo e o Marcos aqui na série, trazendo um violão diferente eu estou tentando unir o pessoal do violão, as várias linguagens do violão é um pouco difícil porque parece que um público não se mistura com o outro mas a gente está tentando fazer as pessoas se entenderem e respeitarem o trabalho uns dos outros o movimento do violão acontece também em Araraquara, Ribeirão Preto, amanhã Araraquara, depois Ribeirão Preto sendo a única série que acontece consecutivamente em três cidades, já tem cinco anos no interior e aqui a gente está indo para o terceiro ano Francisco Araújo é uma figura legendária do violão o Marcos vem construindo uma carreira brilhante, ele é um super virtuoso e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do concerto de hoje até mais brincadeiras, a parte música da conversa eu vou chamar agora um convidado especial uma pessoa, um grande virtuoso do violão brasileiro que já tem uma carreira independente ele já é uma pessoa que, realmente uma pessoa que eu digo que foi minha cobaia, porque eu, aliás, devo aqui fazer um agradecimento aos meus ex-alunos os meus ex-alunos porque foram esses meus ex-alunos que hoje estão com o pé na estrada eu me tornei professor com motivo gastronômico, sabe disso, né? eu não queria dar aula, eu nunca quis dar aula no violão eu fui, claro, tem versatilidade então, ele gravou um CD, o segundo CD dele, chama-se Marcos Gromes, moto perpétuo e tem um choro chamado Espinha de Bacalhau e o produtor chamou Marcos Gromes, moto perpétuo, espinha de bacalhau com choro e outras espinhas, quer dizer, mais coisas mais difíceis esse é o segundo CD dele, o primeiro chama Marcos Gromes no mesmo pique e eu pedi a ele, porque eu estava com saudade de ouvir umas músicas minhas que ele gravou e que só ele que toca eu deixei de tocar quando ele começou a tocar eu realmente achei uma coisa bonita e linda de se ver, maravilhosa e ele então veio atender o meu pedido ele tinha muitos compromissos, mas não me deixou só e vai tocar comigo as quatro pressas finais desta apresentação e eu quero chamar para os aplausos de vocês o grande solista de violão, o grande virtuoso, Marcos Gromes agradecer ao Ricardo Marui por estar fazendo som e por estar ajudando a gente enquanto ele arruma os microfones aqui no microfone com o Marcos eu vou contar uma história sobre essa primeira música que chama-se Seresta da Saudade não vou dizer a entidade eu fiz essa música para um festival de Seresta só que na época não tinha, o festival era o regulamento era para quem tinha mais de 50 anos eu ainda não tinha, hoje já tenho, graças a Deus e não doei em lugar nenhum e dentro do meu convoca a imprensa porque isso dá dinheiro então eu peguei e fiz essa música para ver se eu ganhava um dinheirinho no Festival da Seresta e foi realizado em Tatuí eu ganhei, mas não me deram o prêmio porque eu não tinha 50 anos eu violei o regulamento, não me deram o prêmio eu fiquei, mararam porque eu precisava de dinheiro mas enfim, a música ganhou e foi o suficiente anos depois eu vim gravar a música eu gravei no meu primeiro CD Dissertão em Seresta que também de Seresta tem muito pouco e de Sertão é muito pouco é porque o Marcos da gravadora falou para mim você bota esse nome de Sertão em Seresta eu não queria, eu queria botar um nome chamado Sortilégio um amigo meu falou rapaz, alguém vai ter que procurar um dicionário para saber o que diabo é essa palavra Sortilégio eu disse, bom, então me convença aí me convenceram, botaram Sertão em Seresta porque o público de Seresta queria comprar e só tem uma museu de Seresta e uma museu de Sertão o resto é tudo moderno mas enfim mas valeu porque os meus olhos não são azuis e o meu contrato na gravadora eu quero gravar um segundo CD depois disso bom, e o Marcos Gomes vai tocar a primeira música A Seresta da Saudade e tem essa história que foi dedicada a um dos ícones do violão brasileiro um dos ícones da história do violão aliás, o primeiro solista de carreira que teve no Brasil eu só vou tocar um nissizinho de uma música dele para vocês identificarem a música vocês podem não saber Américo Jacomino Canhoto vocês não sabem, talvez quem é mas a música vocês conhecem porque ela é o mínimo nacional do violão brasileiro porque é Queiro, Quernão não precisa dizer mais nada sobre o Canhoto essa é a música que ele fez em 1916 nem os nossos avós não eram nascidos nem os nossos bisavós talvez e ele já fazia estas coisas que atravessou gerações então essa música Seresta da Saudade eu dediquei exatamente a Américo Jacomino Canhoto é o que o Marcos Gomes vai tocar e eu vou aqui ficar de fundo que é o Marcos Apsola o solo é fértil eu vou ficar aqui meio fazendo uns pentelhados em cima com mil pentelhos mil pentelhos mil pentelhos mil pentelhos Amém. 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 Amém.